Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Bona e Faz BB23 Gustavo comenta a relação com o Key Gustavo diz satisfação ao entrar e fazer dupla com o Key Gustavo elogiou a decisão do público em convocá-lo junto com o Key Em conversa com o Ricardo no banheiro, Gustavo é questionado sobre a relação com o Key E convença que estaria perdido no jogo sem erva Mano, mas é você e a Key, como é que estão? Ricardo quis saber De boa, mano, diz Gustavo Ricardo e Key dão risada E o empresário continua Eu já falei, na real, eu estou muito feliz que a gente entrou junto Eu acho que se eu estivesse sozinho, eu ia estar perdidão aqui dentro Eu ia falar com o pessoal, mas eu não tinha uma pessoa Diz Gustavo, enquanto Key e Ricardo observam Uma pessoa, o que? Pergunta Ricardo Uma pessoa fixa Uma prioridade Diz aí Key Amizade colorida? Diz Key E aí pessoal, será que é amizade colorida? Ou eles vão ficar juntos aí até o final da temporada? Deixe aí nos comentários Se você acompanha tudo sobre o casal Se inscreva aqui no canal Já deixa seu like Até o próximo vídeo, pessoal Tchau 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 Tchau